E pessoal, trazendo pra vocês mais uma atualização aqui do emulador de Nintendo Switch Ryujinx a respeito da recém-lançada Pay Vulkan. Pra quem ainda não sabe, os desenvolvedores do Ryujinx disponibilizaram aí, alguns dias atrás, uma build na qual continha a sua mais nova implementação da Pay Vulkan. Eu até fiz uma live com vocês testando essa build e conforme eu fui fazendo os testes e tals, não pareceu ser uma versão muito estável e estava também bastante com problema em alguns jogos. É claro que foi um lançamento experimental, essa API ainda não veio para as builds master devido a ser uma implementação nova e a gente sabe que quando chega uma nova API pra certos emuladores, é muito complicado de deixar tudo funcionando logo de cara. Mas essa build foi atualizada recentemente e teve uma melhoria bem significativa, tanto na performance quanto na compilação de shader cache. Como vocês podem ver na comparação lado a lado que fiz da primeira build versus essa nova, a diferença é notável, principalmente na compilação de shaders, que como vocês podem ver, a gente tem muito menos engasgadas bruscas na gameplay. O ganho de performance aqui na minha máquina não foi tão relevante em torno de uns 5 fps em alguns jogos, mas já é bom ver esse progresso aqui do Ryujinx. Espero que nas próximas atualizações fique ainda melhor. E pra quem tem placa da AMD, o Vulkan, pra AMD teve um ganho de performance bem grande pelo que dizem os desenvolvedores. Então pra quem quiser testar essa build, eu vou deixar ela em um comentário fixado pra vocês aqui embaixo, beleza? O vídeo de hoje era mais pra passar essa novidade pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele likezão maroto pra ajudar na divulgação, galera. É grátis e não custa nada, né pessoal? Se inscreve aí no canal se você não é inscrito ainda, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade que eu trago aqui pra vocês sobre emuladores e jogos em geral. Queria agradecer também aos membros do canal que ajudam a trazer esse tipo de conteúdo pra vocês, agradeço de coração. E convido a todos vocês também a participarem desta membresia, clicando aí no botãozinho Seja Membro ou pelos links na descrição desse vídeo, ok? Fico por aqui com vocês, um grande abraço a todos, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui, é nóis! Fico por aqui! 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 Fico por aqui!